. . . . . . Vamos lá. Uma das casas onde tu viveste, cá em Portugal, vieste para cá, ficaste seis anos. Era esse o plano ou não? Na verdade, eu cheguei aqui com um ticket de uma direção só, 70 dólares na bolsa e eu não tinha muitos planos para sair aqui. E eu tive a oportunidade para trabalhar numa restauração, numa casa que tinha um bairro alto, na rua atrás desta. E depois me dei para esta casa aqui na rua da Baroca. O que é que te fez ficar tanto tempo por cá? Adorei o lugar, estive muito inspirado aqui, fiz muitos amazados aqui. Adorei o lugar, peguei altas ondas aqui neste país e não precisei ser convenciado para ficar aqui. Era uma coisa natural que aconteceu. Peace and love In Portugal In Portugal In Portugal In Portugal In Portugal Made a jam-o In Portugal Cut to albums In Portugal Yes, life was good In Portugal Tu nasceste na Califórnia, e viveste? Sim, em Califórnia, sul de Los Angeles, e comecei a viajar relativamente cedo, e mudei em 91, eu moro um ano em Grécia, depois estive um ano em Japão, cheguei em L.A., e no momento que cheguei lá, eu entendi que não queria estar lá mais, e fugi. Ah, não, já precisei de uma dança, de uma dança grande, queria surfar, também queria uma cultura urbana muito interessante, e estas duas coisas não se afirmam, sempre existem um lado da outra, e já tinha o meu radar no Portugal para algum tempo. Como é que é sair da Califórnia e aterrar aqui no bairro Alto? É um choque muito grande, não é? É verdade, imagina, o meu primeiro contato com Portugal era com o bairro Alto mesmo, apanhei um táxi no aeroporto, cheguei na rua da Atalaya, imagina, era como um filme da Falini ou alguma coisa, eu nunca vi figuras assim na minha vida, na época eu tinha muito bérbados na rua e fiz nomes, melos para elas, tipo, todo mundo tinha nomes, sim, 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 foi muito fixe mesmo, uma aventura. Dona Conceição. Olá. Estou muito mal enfiorcada. Um beijo, tudo bom? Já não o vi há quanto tempo? Desde que ele saiu daqui, não, ele escreveu um postal, escreveu um postal lá fora, muito bonito, e bem cá, outro dia também, também entrou em casa. E hoje é um bocadinho. Acho que não vai vir aqui em 12 anos. Sim. E como é que era quando ele vivia aqui? Fazia muito barulho? Não. Só uma vez é aquele que entrou lá em cima, de preço, depois caio cá, a tinta toda em baixo, o resto vai. A sossegadinha era bom rapaz. Tchau, mamãe. Tchau, não é? Tchau, não é? O teu nome é grego, Ítaca também é um nome grego. Qual é o significado dessa palavra? No meu caso, o nome Ítaca é o nome de um poema de Concentinos Cavafi, que foi escrito em 1911. Não corridas para chegar no teu objetivo, porque se tu chegas na época e não é nada especial, no mínimo este objetivo te forçou para sair da casa, para ter estas aventuras. A tua vida tem sido assim? Eu acho que é um mapa, uma guia da minha vida, este poema. Essa é a razão que resolvi usar como uma mesma. A minha vida tem sido assim. Em 91 foi quando tu vieste para cá? 92. 92, foi aí que começou a música Ítaca. E desde então já lá vão cinco álbuns. Cinco álbuns, já participei com muitos artistas portugueses. Cool Hip Noise, que gravaram a maioria dos instrumentos do primeiro disco. Primitive Reason, Mind the Gap, Amor Maçônica da República, The Grand Son of Lisbon. Só Get Up e depois escrevei de novo com DJ Vibe. O ano passado tem uma chamada You. Marta Dias, cantora da Fado. Marta Dias, cantora da Fado. Estive bastante ocupada na época que estive aqui. Este é um dos teus trabalhos, um dos teus hobbies também. Como é que nasce uma peça destas? Sempre começo com uma prancha partida, abusada ou de lixo e começo a portar e depois começo a dar novas texturas e depois tinta e depois acabei com um finishing, aquele plástico que usou. Para acabar. Estou para dar o shine, não é? Sim. Quando é que tu começaste a fazer este tipo de esculturas? Eu já estive a fazer esta série, o Reincarnation of a Surfboard. Reincarnation são estas pranchas de surf desde 89, acho eu. Cabrei uma prancha minha para aí de Newport, em Califórnia e coloquei na parede para um ano ou alguma coisa e depois comecei a pintar, depois cortei algumas coisas. Era a decoração do meu apartamento e alguém pensou lá, ok, que escultura interessante, queres fazer mais? Eu nunca pensei, na verdade era uma obra da arte, mas começou assim. E outra coisa que tem a ver com este espaço, com esta galeria onde estão as tuas peças, é a fotografia, essa já vem de há muitos anos. Sim, sim. Como é que começa a fotografia na tua vida? O meu pai era um fotógrafo amador, sempre tinha máquinas fotográficas em casa, eu já estive a fazer fotografias desde era criança, quase toda a minha vida já foi documentada fotograficamente. mas comecei a fazer mais experiências fotográficas. É o projeto da minha vida, de uma maneira, tipo jornalismo surreal. Mas a fotografia depois também tornou-se o teu trabalho, não é? Sim, 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 sim. Eu nunca era o maior foco da minha vida, mas durante os anos fiz, na época que vivia na L.A., trabalhei para Priority Records em Hollywood, e fiz metroscapas para discos de rap, hardcore rap, estrelas de rap, Dr. Dre, Easy E, N.W.A., pessoas assim. Trabalhei também na cena da moda, mas nunca era o maior foco da minha vida, mas era uma coisa, um sideshow do meu trabalho artístico. que eu trabalhei comercialmente com fotografia. Eu, nas épocas que eu estou em Califórnia, eu uso mais para fazer novas esculturas. E, como eu falei, tenho acesso a muitas pranchas, partidas e todos os materiais que eu preciso. Tenho o lugar lá certo para fazer esculturas. Rio. Rio é mais, eu uso mais para fazer programações de música. É o meu baraca de escraver. Estes três sítios do que tu estás a falar, Califórnia, portanto, Los Angeles, Rio de Janeiro e Lisboa, são três cidades. Tu és um homem da cidade. Eu adoro cultura urbana, mas também estou super ligado com o mar. E várias vezes na minha vida tentei viver longe do mar. Sofrer muito com isso e faltei inspiração e balanço na minha vida. Por isso, resolvi para sempre ficar perto do mar e perto da minha cidade, se é possível. Eu vou fazer esculturas e colar. Eu falei, vamos lá, vamos lá. Onde é gostas mais de surfar? Em Portugal, no Rio ou na Califórnia? Depende do temporal. Gosto muito do Brasil no inverno deles, que é o verão de Portugal. Eu não sou homem de verão, não. Eu gosto de ter o verão sem parar. Gosto de ficar na Califórnia noturno, Portugal no inverno, Brasil no inverno deles. E consegues fazer isso o ano todo? É, mais ou menos. Eu só prefiro as praias quando não tem ninguém, quando eu adoro os dias que tem chuva e nuvens, quando ninguém está no mar. Eu sempre encontro as minhas melhores ônibus em dias assim. Música Onde é o teu tempo neste triângulo, que é Portugal, Califórnia e Brasil? Exatamente. Onde é que é a tua casa? Acho os três. Não é difícil dizer um lugar mais importante do que o outro. Já estou em muitos lugares no mesmo tempo e acho que vai ser difícil para escolher. uma, mesmo com as minhas artes, às vezes as pessoas me perguntam, ah, és músico, és artista visual? Eu não tenho resposta. É isto. Todas aquelas áreas me fazem a pessoa que estou. Mas onde é que tu guardas as tuas, as tuas recordações, as tuas, a tua casa no fundo, ou naquele lugar onde tu te sentes em casa? Eu não sei. Eu tenho muito, para os seis anos que vivi aqui, muitas coisas a mudarem na minha vida. Eu fiz amazadas, muitas fortes aqui em Portugal e os seis anos passou rapidamente, mas no mesmo tempo já era, já era como três vidas separadas. Muitas coisas aconteceram aqui, eu tenho muitas memórias aqui e acho, de uma maneira, me descobri, eu mesmo, aqui, de uma maneira. Porque pela primeira vez na minha vida estive completamente livre, livre do meu passado. Eu tinha a oportunidade para me reinventar e, porque é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa. É bom, às vezes, para, temporariamente, apagar toda esta informação para ver quem tu és pessoalmente. Jeremis Moreira Jeremis Moreira Tchau, tchau. Tu és um homem simples? Acho minimalista de uma maneira, é uma das razões. Acho que começou como surf, porque se tu estás sério de surfar boas ondas, precisas estar livre. A tua vida revolve a volta do tempo, a ondalação, o tempo, e precisas estar livre quando o mar vai subir, quando as conduções vão estar certas. Eu acho que por isso comecei relativamente cedo para ter uma vida que não estava muito, muito cheia socialmente, de coisas mesmo. É contas, eu sempre tentei evitar estas cenas para deixar a minha vida livre para as coisas que eu gosto de fazer mais, viajar, surfar, coisa que eu gosto de fazer mais é viajar. Ou seja, para ti, viver bem não é ter um grande carro, nem uma grande casa, é poderes viajar mais. É, eu faço sacrifícios na outras partes da minha vida para fazer as viagens, para viver a maneira que eu vivo. Com que trabalho é que tu ganhas dinheiro neste momento para pagares as tuas contas e as tuas despesas? A combinação das quatro áreas minhas. Para os últimos cinco anos, tinha a coluna da Fissão, uma revista chamada Water, dos Estados Unidos. As minhas músicas já aparecerem em vários filmes, jogos de vídeo, fotografia, às vezes, quando eu faço o capo do disco ou vendo uma fotografia com uma obra finha. E achar esculturas que, no momento, está em um dos partes da minha vida mais importantes. Quando as pessoas vão ter contigo e te perguntam o que é que fazes, o que é que tu respondes? Professionista. O que eu posso dizer mais? Eu vivo e crio como uma inspiração da minha vida mesmo. Não sei explicar melhor do que é isso, porque também é interessante quando um amigo meu está a fazer uma apresentação de mim para outra pessoa. Eles não sabem... O que é que hão de dizer? Eles não sabem disso. Olá, este é o meu amigo, ele é... Eles não sabem. Vagabundo Professionário. Eles não sabem. Eu sou uma pessoa que eu procuro oportunidades, não segurança. Eu sou uma pessoa ligada com projetos. Eu identifico com isso. e me faz muita vontade e motivation para ver o fim, porque o fim nunca é muito longe. Uma vida inteira do mesmo emprego, às vezes, é difícil para mim compreender. Essa é a minha maneira de ser, não estou dizendo que este é o melhor lugar para viver. Não recomendo para pessoas fracas, porque é difícil viver assim de uma maneira. que tu não tens os confortos da tua família perto de ti sempre. É outra coisa. É outra coisa. Eu posso ver o valor em ambas maneiras de viver. Tu tens 42 anos. Sentes-te com 42 anos, ou não? Não. Não. Estranho. De umas maneiras, eu sou menos conservador, porque quando eu tinha 18 anos, eu acho que o meu cérebro abriu um pouco, por causa destas viagens, a minha maneira que eu vivo. Quando eu comecei, comecei a sair pelo mundo, eu era mais rígido, mais produto do meu ambiente. Do dia em que tu vens? Do dia em que tu vens? Do dia em que tu vens, família, o lugar, o bairro. E fisicamente? Sentes-te melhor? Sento muito bem. Dois oito, talvez não, mas sempre o tempo de cinco, não é? A semana passada, duas semanas atrás, em Calafórnia, eu peguei uma das melhores ondas da minha vida, e... sabe, na boa. Senti bem no marco aqui, não é? Senti bem no marco aqui, não é? Tchau, tchau. Senti bem no marco aqui, não é?